Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da Superdomínios para a plataforma do MindStore. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra estar criando os apontamentos, a primeira coisa que vamos ter que fazer é acessar a zona DNS do seu domínio na Superdomínios. Então eu já tô aqui na página inicial do superdomínio.org e a primeira coisa que vamos fazer é estar logando no nosso painel. Então basta clicar em login e acessar com seu e-mail e senha. Já dentro do painel da Superdomínios, vamos clicar aqui no botão Domínios. Já na página seguinte, então ele vai mostrar todos os domínios que você tem registrado. Então basta selecionar o domínio que você deseja estar criando apontamento. Vim no canto direito, clicar na setinha e clicar no botão Alterar Name Server DNS. Feito isso, então vamos entrar na área de endereços de DNS. E pra estar fazendo os apontamentos, nós vamos ter que selecionar a opção Utilizar Name Server DNS Padrão. Que ele vai estar utilizando os apontamentos do superdomínio. E com esses apontamentos já salvos, basta clicar no botão DNS Avançado. E agora então acessamos a zona DNS do nosso domínio. Então agora já na zona DNS, é aqui que nós vamos criar os apontamentos do MindStore. Que são, ao todo dois apontamentos. O primeiro apontamento é um tipo A com o nome de arroba. E o destino é o IP da MindStore. E o segundo apontamento é um tipo CNAME com o nome de www. E o destino é dns-manager.mindstore.com.br. E esses apontamentos já estão aí na descrição. Então agora a gente vai criar o primeiro apontamento. Então por isso eu já vou vir no IP, no campo destino. E já vou dar um Ctrl C pra copiar esse IP. Vou vir de volta no superdomínios. E o primeiro apontamento já é um tipo A. Então por isso eu vou clicar em adicionar um novo A. Já na página seguinte, é aqui que a gente vai preencher os dados do apontamento. O primeiro ele pede o hostname, que é o nome do apontamento. E no nosso caso aqui então é arroba, o nome do primeiro apontamento. Que representa o domínio principal. O campo de baixo é o IPv4. Então é o destino ao IP da MindStore. Então simplesmente vamos colar o destino que a gente copiou já. Então o IP que a gente copiou. E abaixo é o TTL. E a gente vai usar o valor 14.400, que é o padrão. E em seguida vamos clicar em adicionar a entrada. Prontinho, o apontamento já foi adicionado com sucesso. E agora nós vamos estar criando o segundo apontamento, que é um CNAME. Então pra isso vamos descer a tela. E vamos clicar no botão gerenciar CNAME. E já na página de CNAME, vamos clicar no botão adicionar um novo CNAME. Com isso ele vai pedir pra gente preencher os dados. Então vamos vir nos apontamentos. E vou copiar aqui o destino, que é dns-manager. Então vou dar um ctrl-c em todo o apontamento. Ctrl-c pra copiar. E agora de volta no Superdominios, ele vai pedir novamente o hostname. No caso desse segundo apontamento, então o nome é www. O destino, então vamos colar o apontamento que a gente copiou. Então dns-manager.mindstore.com.br. E por fim, o TTL, nós vamos deixar o padrão, que é o 14.400. Então vamos selecionar. E após preencher isso, vamos clicar em adicionar entrada. Então prontinho, agora a entrada já foi adicionada com sucesso. Se você desejar, você pode acessar, por exemplo, o gerenciar A. E ver o apontamento criado. E que ele já vai mostrar esse apontamento. E se a gente for no CNAME, ele vai mostrar o apontamento do CNAME. Então é isso, agora os apontamentos já foram criados corretamente. E o seu domínio já está apontando corretamente da Superdomínios para a plataforma do MindStore. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação. Que leva de 4 a 24 horas. E depois desse prazo, você já pode estar acessando o seu domínio. Que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNS. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.